Oi gente, tudo bem com vocês? E aqui reagir com vocês então, mais o L do Laude Vamos ver o que eu acho do clipe, da música Vamos reagir juntos aqui então Um domingo de manhã né gente Um domingo de café da manhã na casa da sogra né É uma coisa clássica Mas chique porque ó O meu café da manhã não é assim não viu O meu café da manhã tem só um café aqui Umas bolachinhas bem secas O dele tá bem chique Gente, eu acho super top né Essas músicas de rap, de funk aí Que é só casão, só carrão Meu Deus do céu, que chique Patrocinadismo hein, bem patrocinado Anota na cilada que é fonte a mão Hoje não Só fica de olho e bate pau Parabéns, vocês são mulheres Eles veio de baixo, mas nem parece Só falar da mãe se for na internet Mas olha que bom, como a vida mudou Só compra as coisas pra falar que tem Também vim de baixo, olha onde nós chegou Mas eu tô ligando que minha mãe coma bem Desde menor minha mãe me ensinou Aproveite seu tempo de pute um dia Vai valer a pena tudo que nós passou E a sua conquista também vai ser minha Gente, a parte que eu gosto dessas músicas de rap aí De trap, são a letra Porque a letra é totalmente diferente Do de letra de pop Porque pop né, é uma letra totalmente aleatória É tudo com bunda aí, né Agora, de rap e trap assim Gente, as letras são muito bacanas Eu gosto de ouvir a letra assim De entender a letra Porque a letra é boa Nesse que fala de família e tudo Assim, eu gosto bastante gente Acho bem bem interessante E não tô na vida bandida Se nós pede um jogo Cês farpa o meu troco E dentro dos bastidores Vocês sempre são chacoa Mas na final O pode anotar Nós é feroz Que sempre chega botando pae Não esquece Quem manda Quem peita game Só pede Pede contém A visão de fazer monete Se alguém peita em quem Então faz o erro Só faz o erro Então faz o erro Só faz o erro Só faz o erro Cês são muito fraquinhos Tenta com a tropa não Que cês não dá um dentro Ah gente Eu falo pra vocês Que eu não achei ruim Eu aprendi a gostar Por conta do meu irmão E eu trabalhei com menino também Que ele só escutava isso Gente Chegou uma época Que eu falei Caraca Eu vou escutar também E me rendi E acabei escutando algumas vezes também E tem alguns artistas Que eu gosto também Mas não é sempre que eu escuto Na minha opinião Eu Assim Que não escuto isso Eu gostei Eu achei legal A letra também A letra é bem bacana Então você que não gosta De trap Escuta Escuta Pelo menos a letra Porque a letra É muito bacana A letra assim Sempre tem uma história por trás Uma reflexão Então a letra é bem bacana Eu gosto disso Um amigo meu também Ele gravou o trap também Fui entender a letra dele Ele mandou pra mim Eu entendi a letra E assim Sempre as letras são profundas São reflexivas São contas sobre a história de família A história da pessoa É bem bacana gente É bem interessante Mas eu curti Curti o som Curti a batida também Curti a letra também É bacana gente É bacana É a primeira vez que eu tô ouvindo ele É a primeira vez que eu tô Tô ouvindo a música dele Assim Você que é fã aí Você que conhece E quiser me indicar Mais música dele também Gente Me indique Música pra me reagir Pra me fazer o react Pra me analisar também Porque eu acho bacana A música de trap assim Pra poder ouvir Pra poder escutar a letra Pra entender né Então me indica aí Me indica Que eu faço o react aqui Tá bom gente Comenta aí você que é fã Você que não é fã também E ouviu O que você achou da música Se é trap ou se é rap Eu ainda fico confuso Se os dois é igual Se é diferente Comenta aí Qual a diferença dos dois Se é os dois Entendeu gente Que eu não sei Qual que é o estilo de musical Que é esse Mas comenta aqui pra mim gente Comenta aqui o que você achou também Se você gostou Se você achou do clipe da música Tá bom Que eu quero saber também Sua opinião Bom gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse react E espero vocês Até o próximo vídeo Continuem me indicando música aí Continuem me indicando Mais músicas Artistas Que eu quero ouvir Quero escutar Quero conhecer também Tá bom Ah e antes de encerrar esse vídeo Não esquece de deixar seu like Não esquece de se inscrever também Tá bom Espero vocês Até o próximo vídeo